Se alguém correr rápido o suficiente, com certeza poderia passar entre os vãos da correia. Se alguém correr rápido o suficiente, com certeza poderia passar entre os vãos da correia. Se alguém correr rápido, com certeza poderia passar entre os vãos da correia. Se alguém correr rápido, com certeza pode passar entre os vãos da correia. Se alguém correr rápido, com certeza pode passar entre os vãos da correia. Se alguém correr rápido, com certeza pode passar entre os vãos da correia. Se alguém correr rápido, com certeza pode passar entre os vãos da correia. Carte! Carte! Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 O que é isso? 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 Tchau, tchau. 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 Mas eu já peguei os itens. Tchau. 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 não tem jeito de sair, não tem jeito de fazer nada, só travou o Exponso Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.